Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo mostra que 58% dos brasileiros planejam viajar de avião. Somente em setembro foram mais de 6 milhões de passageiros em voos domésticos, um crescimento de quase 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os brasileiros estão planejando viajar mais de avião. A conclusão é do estudo de sondagem do consumidor do Ministério do Turismo, que mostrou que a intenção de viagens aéreas entre os brasileiros subiu de 37% em 2007 para 58,3% em 2014. Sim, tem facilitado muito, né? A compra tem ficado mais fácil, comprar passagem, está mais barato. Se você compra antes, tem uma promoção boa e facilita para as pessoas viajarem. É bem mais prático do que ônibus, né? Que você acaba viajando muito mais tempo e paga quase a mesma coisa. Esse ano, devo ter feito mais ou menos umas 15 viagens já. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, 84 milhões de passageiros já embarcaram pelas principais companhias aéreas brasileiras esse ano. Somente em setembro foram mais de 6 milhões de passageiros em voos domésticos, um crescimento de quase 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo o Ministério do Turismo, o aumento na procura por passagens aéreas é resultado dos investimentos nos aeroportos e da ampliação da malha aérea nos últimos anos, além do crescimento do acesso da classe média às viagens de avião. É consequência de uma série de fatores. Primeiro, o brasileiro tem crescido em sua renda, ou seja, crescido a classe C. Segundo, a facilidade de se viajar por avião, quer dizer, o aumento da malha aérea, que é consequência também da capacidade de viajar dos brasileiros, e a melhoria dos aeroportos. É todo um conjunto de dados que conduzem os brasileiros a cada vez mais usar a parte aérea para fazer as suas viagens, especialmente as viagens de turismo.